Realmente família, encontrei o paizão, olha ele aí, a bebida do embaixador, pai. Gustavo Lima manda jatinho particular buscar MC Rian SP para show em Floripa, veja só a reação do funkeiro que viralizou na web, muito legal galera ver dois mundos diferentes aí na música se interagindo e dando certo, se somando, enfim, parece que MC Rian SP é muito gente boa também, apesar de ser uma pegada diferente, a reação do artista foi de muito respeito com a nossa identidade sertaneja e isso tem que ser valorizado também, né? Então já mete o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante para nós e ajuda a fortalecer o nosso trabalho, então bora lá. Ah, esquece todo o jato do Gustavo Lima, fala homem. Oi pessoal, energético, cerveja, saladinha, saladinha, ah Gustavo Lima, entendeu né pai? Oi Rodrigo, quem diria hein mano? Isso é sério hein, do porão para o mundo, esqueça, do porão para o mundo no jato do Gustavo Lima, esqueça, do porão para o mundo no jato do Gustavo Lima, esqueça, do porão, tá morrendo então, saladinha mano, só tem que ser, ele falou que tem saladinha no jato mano, você é louco Rodrigo, acredita Rodrigo, aceita vergonha nos outros, fala louco da tarde, saladinha, franguinho, é isso, aí, a gente começa a colocar saladinha agora hein, sei lá, falaram que tem até carpaccio aqui, o que é carpaccio, não sei nem o que é carpaccio Rodrigo, pergunta para o André aí, o que é carpaccio mano? O André que é louco, uma carnezinha crua, uma carnezinha crua pai!